Olá, todo começo de ano é assim, chega a hora de acertar as contas com o leão. A entrega da declaração do imposto de renda vai de 1º de março a 30 de abril e quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165. A Receita Federal espera receber este ano 26 milhões de declarações. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos o convite. Bom, para a gente começar então, vamos explicar quem é que deve declarar o imposto de renda esse ano. Bom, quem deve declarar é quem teve rendimentos tributáveis em 2012 acima de R$ 24.566. Também tem que declarar, mesmo que não tenha esse rendimento, quem possuiu imóveis em 31 de dezembro de 2012 acima de R$ 300 mil. Quem tem investimentos em Bolsa também tem que apresentar. Quem vendeu imóvel também em 2012, que apurou ganho de capital, também tem que apresentar a declaração. Bom, e lembrando que essa declaração deve ser entregue via disquete ou então pela internet? Formulário não tem mais? Não, formulário não tem. A entrega via disquete é Banco do Brasil Caixa Econômica, embora o disquete já esteja defasado, mas bancos só recebem disquete por segurança. E a internet domina aí entre os brasileiros, né? É, a maioria, quase os 100%, é muito pouca gente que entrega ainda em disquete, quase 100% pela internet. E é mais fácil, né? Mais rápido, mais prático? Muito mais rápido, prático, ele transmite em segundos. Bom, e quais são as mudanças para esse ano? Bom, esse ano nós temos mudanças que nós consideramos mais importantes, duas delas. Uma, facilita o preenchimento da declaração. O programa, na hora que ele importar os dados da declaração do ano anterior, vai trazer para ele todos aqueles pagamentos que ele efetuou na declaração anterior. Porque isso costuma se repetir. Plano de saúde, escola, o mesmo médico, dentista, costuma se repetir. Então, isso já estará para ele e ele terá a opção de aceitar um ou todos, né? Ou aceitar nenhum também ali na hora que ele importa esses dados. Essa é uma mudança que a gente considera importante, porque dentro da filosofia da Receita Federal, de facilitar o preenchimento da declaração é mais um passo. Outro ponto que nós consideramos importante nessa declaração é a mudança na doação aos fundos da criança e do adolescente. Ele poderá, esse ano, na própria declaração, optar pela doação, no caso, até 3% do imposto devido. Se ele ainda não atingiu, né, nas doações durante o ano de 2012, se ele não atingiu o montante de 6%, ele poderá ainda deduzir esses 3%, pagando um DARF, que será emitido pelo programa, até 30 de abril. Ele paga, então. Nós consideramos isso importante, que é uma parte social e, na verdade, essa doação que ele faz, ele tira do imposto, né? Ele deduz do imposto. Na verdade, ele não tem nenhum gasto. O único gasto pode ser, em alguns casos, se ele não for pagar à vista o imposto, ele ter que pagar essa doação à vista. Mas é uma parcela pequena, que é até 3% do imposto. Bom, vamos falar de deduções, né? Gastos com educação e saúde, de que forma isso pode ser declarado? Qual é o limite? Bom, saúde, saúde, ele não tem limite. Não tem limite. São todos os gastos. Educação, ele pode deduzir, limite individual, por dependente, ou também com relação ao titular, 3.091 reais por participante da declaração. Repito, incluindo o titular. E ainda pode deduzir, como o dependente, né? O valor do dependente, de 1.974 reais. E o importante é ter todos os recibos, né? Perfeito. É importante ter todos os recibos, porque para quem não tem recibo, existe aquela opção ainda de deduzir, né? De fazer a declaração utilizando o desconto simplificado, que é um total, que ele calcula 20% dos rendimentos limitados a 14.540 reais. Então, ele, até esse limite, né? Ele calcula os 20%. Se passar desse limite, ele está limitado a este valor, para deduzir. Isso é importante, porque isso substitui todas as deduções. E, nesse caso, ele não precisa guardar os comprovantes. Bom, quem comprou um apartamento financiado e ainda não quitou, precisa declarar? Ele precisa declarar, né? Esse bem, se ele estiver obrigado, por outras razões, terá. Se esse bem for acima de 300 mil reais, ele está obrigado a entregar a declaração. Mas essa informação tem que ser prestada. E ele põe na declaração de bens os valores pagos até 31 de dezembro de 2012. Inclusive, entrada, se houve prestações, até 31 de dezembro de 2012. Esse é o patrimônio dele, nessa data. Quem recebe bolsa de estudo tem que declarar como sendo uma renda mensal, além do salário que já recebe? É, a bolsa de estudo, ela é tributável. Quando há prestação de serviço, é contra a prestação de serviço, né? Há casos que as bolsas não são tributadas, como, por exemplo, agora, recentemente foi criado, para a residência médica, né? Desde que isso seja apenas essa retribuição, sem se considerar serviços prestados em benefícios do empregador. É possível deduzir despesas com empregados domésticos? Despesa com empregado doméstico, não. Porém, a contribuição patronal paga com relação a esse empregado, ele pode deduzir. Nesse ano, né, que está vinculado à contribuição de um salário mínimo para um empregado. Essa dedução, que é direto do imposto, dá em torno de 895 reais. Quem comprou moeda estrangeira é obrigado a declarar? Bom, a moeda estrangeira vai depender muito de valores, né, e qual a finalidade. Simplesmente, a compra de uma moeda estrangeira não cria obrigação. E a pessoa que recebe uma herança, né, como é que ela deve se comportar, como é que ela deve fazer essa declaração, essa explicação? É, esse, ele entra na declaração dele como rendimentos isentos, né, entra como rendimentos isentos, na sua declaração passa a compor o seu patrimônio. Então, ele põe como rendimento isento e discrimina na declaração de bens, todos aqueles bens recebidos, inclusive financeiros, se houver. O senhor disse já, já esclareceu que quem tem aplicação financeira tem que declarar imposto de renda. E quem tem poupança, quem contribui para a previdência complementar, também é obrigado? É, quem tem poupança, qualquer conta corrente acima de 140 reais, se ele tiver já declarado, ele precisa informar todas essas contas, né. E o importante é que a poupança, esse rendimento que vai oferecer, de um modo geral, ele está isento. Se os rendimentos forem acima de 40 mil reais, que precisa ter muito dinheiro, poupança, né, então ele estaria obrigado a declarar se esse patrimônio, né, se esse valor de investimentos for significativo. Bom, a pessoa tem o dinheiro aplicado, tira e resolve fazer uma doação, né, tem que declarar também? Tem o dinheiro aplicado, resolve fazer uma doação. É, essa doação, na verdade, ele não precisa necessariamente declarar que doou, mas o outro que está recebendo esta doação, sim, porque para ele passa a ser um rendimento isento. E quem está doando precisa, posteriormente, se esse rendimento já estava acumulado, ou se for doando que ele recebeu para ter esse dinheiro, ele tem que ir declarando normalmente. Porque aí há um cruzamento de dados, né? É, perfeito. Quem doou, o outro recebeu, o doador tem que ter a origem do recurso. E o importante é prestar atenção nos detalhes, preencher direitinho o formulário, porque qualquer erro, né, pode resultar em cair na malha fina, não é isso? É, perfeito. Ele tem que ter muito cuidado, esses cruzamentos na própria declaração, informações desencontradas entre a sua própria declaração e a declaração de terceiros, como, por exemplo, rendimentos. A receita recebe informações das empresas, né, das que pagam os salários, e essas informações precisam ser coincidentes, em todos, inclusive, de imposto de renda retido na fonte. Todas essas divergências acabam fazendo com que a pessoa fique com a sua declaração retida e malha. Bom, a pessoa faz a reforma no imóvel, esse imóvel passa a valer mais. Essa reforma tem que ser declarada ou não? Mais uma vez, ele precisa do recurso, aparecer o recurso para fazer essa reforma, certo? E esse patrimônio, que valia 10 com a reforma, ele passa a valer 15, ele vai informar isso na declaração de bens. Ele tem um imóvel 10, gasto no imóvel 5 mil em 2012. Aí o patrimônio, que era de 10, passa a valer 15. Por quanto tempo o contribuinte tem que guardar a documentação, recibos, né, as declarações anteriores? Por quanto tempo é necessário a gente guardar todos esses documentos? Ele precisa guardar essa documentação por 5 anos. 5 anos, ele tem que estar com todos os recibos, que é o prazo que a receita tem para chamá-lo para verificação. E essa documentação também é importante, até para a própria declaração, não é isso? Às vezes tem alguma dúvida, ele recorre a um documento de um ano anterior. É, perfeito. É importante que ele guarde, nos casos até de bens, ele precisa ter o histórico de quanto esse bem custou. Você tem que guardar por mais tempo, que na hora da venda ele vai precisar dessas informações aí, principalmente bens imóveis. Dá para fazer um balanço, né, desses últimos anos aí das declarações de imposto de renda? O brasileiro está deixando para a última hora, ele está caindo menos na malha fina, a receita modernizou o sistema, está mais prático. Que balanço que a gente pode fazer? Bom, a receita tem que procurar todo ano aumentar a sua capacidade de recebimento dessas declarações, Mas o brasileiro continua, quando você olha assim, continua com a mesma tendência de entregar nos últimos dias. Quando você olha os últimos gráficos, assim, dos últimos anos, gráficos dos últimos anos, a curva é sempre a mesma. Nos últimos dias, últimos dez dias, especialmente na última semana, é que o brasileiro corre atrás da entrega da declaração, ao ponto de a gente receber mais de 10% no último dia, o ano passado, foram quase 3 milhões, no universo de 25 milhões. Quer dizer, mais de 10% costuma entregar no último dia. E quem entrega antes, recebe antes, né? Quem tem direito à restituição, entrega antes, se ele estiver correta a declaração, é importante que a gente diga isso, Excetuando-se os idosos que têm preferência, aqueles acima de 60 anos, têm preferência, Aqueles também portadores de deficiências, também recebem em primeiro lugar. Agora, além da multa, né? De R$ 164,00, que é uma multa mínima, né? Quem perde o prazo para acertar as contas com o Leão, o que pode acontecer? É, além da multa, que essa multa, teoricamente, é uma multa pequena, mas ela é pequena para quem não tem um imposto alto. Se você tiver um imposto alto, ela pode ser significativa, porque ela é de 1% ao mês, sob o imposto devido, até o limite de 20%. Então, tem que ter muito cuidado. Aproveitar para chamar a atenção, aqui tem pessoas que, às vezes, fazem a declaração no programa errado. Se você faz uma declaração no programa do ano anterior, você vai acabar não entregando declaração. É claro que precisa, para que isso ocorra, que ele não se dê conta, o programa diz para ele que ele tem que assinar lá que é retificadora, porque ele já tem uma outra original na base, mas esses erros ocorrem. É importante que a pessoa preste atenção que está usando o programa de 2013 para enviar a declaração. Bom, só para a gente finalizar, qual é a orientação para o contribuinte, né? Não deixar para a última hora? Sempre essa orientação a gente traz. Quem começa primeiro, ele sente a necessidade de algum documento que está faltando, de dúvidas que ele precisa esclarecer no preenchimento, especialmente aqueles que têm mais movimentações financeiras, fazem investimento em bolsas de valores. Normalmente, ele começa a ter um trabalho maior para fazer a declaração, pela movimentação toda que ele tem, principalmente essas diversificações de rendimentos, acaba deixando para a última hora, entregando a declaração. Correndo risco, né? Correndo, entrega errado, faltando algum documento, e isso pode até gerar uma penalidade se, nesse cálculo, ele tiver feito ou pago imposto a menor. Quando for pagar a diferença, tem multa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Nós agradecemos mais uma vez. Obrigada. Outras informações, então, na página da Receita Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E até a TV do Governo Federal.